Olá, começa mais uma edição do Trajetória, um projeto da TV USP que tem por objetivo compartilhar, contar, registrar um pouco da carreira do histórico profissional de docentes da Universidade de São Paulo. E hoje eu tenho o prazer de receber o professor Eduardo Eugênio Sperz, graduado em Engenharia Agronômica pela Unesp, é isso mesmo professor? Isso, muito atuou. Mestre em Economia Aplicada e doutor em Administração pela USP, Universidade de São Paulo, e pós-doutor, como é que é o nome da universidade? Vaheningen. Como é que é isso? Vaheningen. Na Holanda, em 2011. Atualmente é bolsista produtividade nível 2 na área de Administração do CNPq, líder do tema Teoria, Epistemologia e Métodos de Pesquisa em Marketing, da Ampad, Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, professor associado 2 aqui na USP, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, no campus Luiz de Queiroz, aqui na Escola Superior de Agricultura, em Piracicaba. Onde ele também coordena o Grupo de Extensão sobre Marketing, o Mark Exalc, professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional e do Mestrado Profissional em Comportamento do Consumidor, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. E presidente do Comitê de Ética em Pesquisa e coordenador do Laboratório de Neurociências Aplicado ao Consumo, também da ESPM. Esqueci alguma coisa, professor Eduardo? Não, é isso. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço muito o convite, me sinto muito honrado. Professor, o senhor é formado em agronomia e desenvolveu depois uma carreira toda, mais ligada à área de administração e marketing. Como é que isso aconteceu? Primeiro, por que agronomia? Como é que ele chegou nessa escolha? Bom, primeiro, antes até de falar, eu queria parabenizar a TV USP, vocês, esse programa, a universidade e as organizações. Quer dizer, o ativo mais valioso são as pessoas. E você conhecer a história das pessoas, quer dizer, então criar esse espaço é magnífico. Bom, em relação aí, talvez voltar um pouco à história da família, meus pais são imigrantes. Então, eles nasceram na Letônia, um país, vamos dizer assim, com aproximadamente 2 milhões de habitantes, inclusive comigo, contando aí. Um país muito pequeno. E eles vieram em 49, em navios diferentes, e se conheceram aqui, os meus pais. Então, eu, assim, tive, na figura do meu pai, uma inspiração para a carreira, vamos dizer assim, de professor, né? Até uma fala dele era assim, que curso que eu vou fazer, pai? Não importa, né? Depois você faz pós-graduação, né? Você faz mestrado, faz doutorado e vai dar aula, né? Então, eu tive, assim, muito, né? Não tive, assim, outras pessoas que me inspiraram, né? E eu acompanhava muito ele, né? Ele na Unesp, em Botucatu, professor na área de veterinária, nutrição animal, fazendo os experimentos, né? Então, né? Quando ele esteve na Alemanha também, né? Nós moramos dois anos lá. Então, eu gostava muito, né? De ajudá-lo, né? Entender, né? E sempre perguntava. Então, acho que foi algo que me inspirou. A agronomia, ela veio até por estar em Botucatu, ter o curso ali. E eu tinha um apego muito grande, né? Pela cidade e me chamava a atenção, é interessante quando a gente escolhe o curso, pelo conhecimento que ele proporcionava. Então, eu era encantado, né? E sou ainda, né? Pela agronomia, pelo entendimento que ela dá do solo, né? Do clima, né? Você tem conceitos de engenharia, de química, enfim, né? Até tem uma brincadeira, se falar, não sabe o curso que você vai fazer e faz agronomia, né? Porque agronomia é um curso eclético, né? Que vai dar uma visão do todo, né? E é verdade, né? Realmente é um curso em que todos, né? Que até aqui, né? Que eu, nos outros programas que falaram da sua trajetória, tem uma paixão, né? Gera uma paixão, né? E a gente vê isso até hoje aqui nos alunos, né? São poucos cursos que você consegue ter essa interação. Mas é interessante que no primeiro semestre, eu fui procurar um estágio e eu acabei, né? Ali, assim, não foi uma proatividade, né? Estava disponível um estágio em economia, né? Então, na época, final dos anos 1980, você não tinha essa distinção economia, administração e mesmo na questão da agricultura e não tinha computador, né? Começou, quer dizer, era uma coisa... E me fascinou porque eu deflacionava preço de feijão e aquilo lá eu fui gostando, né? Muito mais disso do que da própria área de aplicação tradicional biológica, vamos dizer assim, da agricultura. E no segundo semestre, eu fui monitor de estatística e essa questão de experimento, a estatística. E aí começou a questão do computador, a linguagem, né? De você trabalhar... Na época era basic, né? Depois entrou o Pascal. Até o professor Tadeu, né? Aqui, professor da estatística aqui da Exalc, ele foi meu supervisor, né? Na época e me fascinou bastante, né? Então, a parte da análise, a questão da economia, isso eu carreguei durante a graduação como um todo. E no segundo ano, eu inclusive fiz, comecei a fazer um curso de graduação numa escola particular, lá em Botucatu mesmo, mas era muito puxado, né? Porque agronomia é um curso integral e eu não cheguei a me formar. E aí, no final, já para encurtar a história, no finalzinho, a gente tem o estágio profissional. E eu, com esse objetivo da carreira acadêmica, embora já tinha feito também outras experiências de iniciação científica, não na área de administração e economia, né? Em outras áreas, ao longo da graduação, eu fiz esse estágio, que é o profissionalizante, na Universidade de São Paulo, no Campos da Fé, e com o professor Dércio Zuberstein, ele estava iniciando um programa de agronegócio, então, no finalzinho, isso já era em 92, no segundo semestre, e estava o conceito, né, assim, trazendo a ideia de sistema agroindustrial. Ainda não estamos falando em marketing, mas já estamos falando em gestão, né? Nós estamos falando em administração, então, né, começou ali, né, com economia e aí foi para esse lado dos sistemas agroindustriais. E a gente até dava palestra, na época, em algumas semanas. Isso acabou, hoje, praticamente não existe mais, que eram as semanas de cursos, né? Então, tinha a CECITAP, por exemplo, na Unesp, em Jampo de Cabal, e era muito recorrente esse tema, né, de você explicar que a visão não é só a agricultura, né, que envolve o sistema. Então, eu fui já migrando para uma área mais de administração, que o professor Dércio é da área de administração. Eu vim fazer, então, o mestrado em economia aplicada, aqui na ISAUC, e sob orientação, aqui, da professora Ana Kassuf, e a dissertação, ela trabalhou, de certa forma, já com o comportamento do consumidor, que é o que eu trabalho até hoje, né, que é uma metodologia, chama Conjoint Analysis, e eu trabalhei, assim, a percepção do consumidor por atributos, no caso, o que eu escolhi era morango, né? Então, se ele trocava preço por certificação, né, quer dizer, como o consumidor olha, ao mesmo tempo, determinados atributos. E aquilo me fascinou mais ainda, né, ou seja, o objeto, né, de você entender o consumidor, o comportamento de compra, e aí eu fiz o doutorado lá na FEM, em São Paulo, aí sim, né, não na economia, mas sim na administração. E já, aqui, finalizando o mestrado, surgiu uma oportunidade que foi uma vaga para dar aula na universidade, aqui na Unimap. E era uma disciplina exatamente de marketing, né, e não tinha tido nenhum curso de marketing, né, então foi ali um learning by doing, né, um desafio muito grande, mas, exatamente por gostar e, enfim, me identificar, foi, assim, bem sucedido, eu acabei ficando ali, né, como fui contratado como coordenador do estágio, em que o aluno escolhia quatro áreas, eram finanças, produção, recursos humanos e marketing. E aí eu fiquei ali já trabalhando 20 horas nessa área. Então, aí, já, realmente, né, já fui direcionado para marketing, a partir disso, eu não parei mais. Então, hoje, né, como o senhor colocou, eu sou da área de marketing, né, da pós-graduação, tenho trabalhado com marketing, que é uma das maiores áreas, né, vamos dizer assim, de pesquisa, que tem mais pesquisadores dentro da administração. Então, o senhor começou lecionando na Unimap. Na Unimap, isso. E como é que foi que apareceu a ESPM e a Exalc nessa história depois, como professor? Aí, em 2004, né, quer dizer, eu comecei a lecionar na Unimap, eu estava no mestrado ainda, como eu comentei, isso foi em 94, né, era um período de experiência, depois veio a contratação em 95, e depois até fiquei, né, ali até 2003, terminei o meu doutorado em 2003, e houve o concurso aqui na Exalc, que foi uma grande oportunidade, que foi por meio do curso de gestão ambiental, né, então a USP contrata, na verdade, é para graduação, né, não contrata para pós-graduação, então, é, não existe área de administração aqui. Mas começou-se o curso que era voltado, né, ele foi com essa perspectiva da gestão ambiental, da ótica, né, de ter alguns fundamentos, entre eles o de marketing. Essa disciplina existe até hoje, que é a disciplina de fundamentos de marketing, que eu leciono até agora. E ao vir para cá, né, em 2004, surgiu até pelo departamento, a ideia e a iniciativa de se criar um curso de administração, né, então a gente imagina, ah, o Exalc lançou o curso de administração, mas isso demorou sete anos, né, demorou, mas a gente fez uma pesquisa muito grande, a gente foi nas universidades internacionais, mas é interessante dizer aqui que, por exemplo, lá fora, os cursos de administração e mesmo a pós-graduação, não é que nem a FEA, né, a FEA São Paulo, a FEA Ribeirão, em áreas funcionais, tradicionalmente. Então, eles vieram da economia, então eles têm muitos fundamentos. Então, esse foi o nosso diferencial. A gente montou um curso, assim, específico, né, que desse, que estivesse alinhado com a questão internacional, com fundamentos econômicos, que é onde o departamento é bem forte, e ao mesmo tempo na parte quantitativa e com um enfoque das áreas funcionais, lógico, né, de recursos humanos, finanças e produção, né, então, aí se criou a disciplina de marketing 2, né, marketing 1, marketing 2, que são disciplinas lecionadas, né, agora também no curso de administração. Então, assim, é um privilégio para o aluno, né, que pode também ter essa disciplina, né, em seu currículo, né, fazer parte da formação, né, quer dizer, aluno de agronomia, por exemplo, ele pode fazer o curso, né, e ter essa disciplina no seu currículo. E hoje o senhor continua nas, o senhor não está mais na Unimap, mas segue na Unspi, na Unspi. Isso, aí, quer dizer, essa vaga era de 12 horas, né, essa vaga para o curso, porque era uma disciplina e o curso noturno, e depois, posteriormente, até em 2011, eu fiz a livre docência e eu mudei meu tempo para 20 horas, né, que esse é um caminho, né, quer dizer, eu fui mais envolvimento até por conta do Marquesal e de outras coisas que já vinham sendo feitas aqui. E a Unimap, nesse paralelo, em 2003 mesmo, né, assim que eu terminei o doutorado, além do concurso aqui, que foi efetivado em 2004, lançou a pós-graduação. Nós lançamos o primeiro mestrado profissional em administração. Eu fiz parte, né, então aí depois a gente seguiu para o doutorado, então eu tive a oportunidade aí de, né, até 2009, 2003 ou 2009, lecionar no curso de mestrado, né, em administração aqui da Unimap. Em 2009, houve uma oportunidade de uma vaga e havia interesse da SPM de criar um curso também de pós-graduação na área de marketing e aí eu acabei indo para lá, né, então, e aí foi um processo rápido, porque em sete anos nós conseguimos, assim, passar de nota 3 para 4, nós conseguimos o doutorado, nós lançamos o mestrado profissional único, né, no país que é em comportamento do consumidor, e chegamos aí na última avaliação da CAPES com a nota 5, né, com o doutorado. Então, ali realmente foi um avanço bem grande e é onde que eu pude desenvolver as minhas pesquisas nessa área de marketing, né, o que eu acho muito interessante, né, porque o que eu desenvolvo lá eu consigo, né, aplicar aqui e esse foco, né, do marketing no agronegócio, e aí a gente faz a brincadeira que, né, quando eu formei em agronomia, que agronomia era a profissão do futuro. Eu passava cinco anos, continuava a profissão do futuro, passava dez anos e era do futuro. Então, quer dizer, nunca chega, né, é algo que é importante, mas nunca chega. E a evolução do marketing no agronegócio foi muito grande, né, e hoje a gente está vendo isso acontecer na área de alimentos, não é mais uma posição de como que o agronegócio deva, né, como que ele é conhecido, mas sim como nós queremos que o agronegócio seja conhecido. Então, essa perspectiva mais, né, proativa, ela está acontecendo. Então, eu me sinto muito privilegiado de, né, de estar, né, numa escola, né, de ter tido essa oportunidade, né, aqui na Unimap, né, de começar a relação com o marketing, na SPM, que é uma escola formada, né, por profissionais que são ligados à comunicação, ao marketing, que vive, né, esse foco em marketing e, ao mesmo tempo, ter o, vamos dizer assim, o objeto e aplicação, né, que eu trabalho, tanto de pesquisa quanto de extensão, que é o agronegócio, né, a aplicação. Me sinto muito honrado, né, e também de poder ajudar, de pesquisar e de lidar com esse tema dentro do agronegócio. Agora, aqui na Exalco, o senhor citou, eu falei no começo e o senhor citou agora na fala, sobre o Marquesalco. Fala um pouquinho desse projeto, né, o que é, como é que nasceu e é o que se propõe. O Marquesalco, desde a minha entrada, o marketing, como era uma disciplina somente, havia um interesse muito grande por outras, né, porque é uma disciplina que, na verdade, interessa, né, e faz parte da formação. Ela é útil, por exemplo, para a ciência dos alimentos, né, a própria agronomia e outros cursos aqui da Exalco. Então, eu, já em 2005, 2006, eu criei uma disciplina, chamava Marketing Estratégico. E aí, ela era realmente muito demandada, né, muitos alunos fazendo. E, poxa, não, quer dizer, tem muito interesse, né, por que só ficar na disciplina, né, se a gente entende que é ensino, pesquisa e extensão. Então, essa parte da extensão, ela veio naturalmente. E aqui, realmente, o aluno, ele tem uma dedicação, um número muito grande de grupos de extensão, né, e eu acho que, eu até estava, a gente está discutindo muito isso hoje, quer dizer, o mais importante até do que o conhecimento técnico, é o desenvolvimento das habilidades emocionais e cognitivas do aluno. E o grupo de extensão serve para isso. E a gente tem o privilégio de ter um aluno, realmente, com uma proatividade, né, uma formação muito boa. E eles, né, se predispuseram, a gente começou fazendo um evento, né, evento, hoje, esse evento está na sua, né, vai acontecer em setembro, em 2018, é a sua décima primeira edição, né, então já tem 11 anos. Ela tem mais do que a própria existência do Marquesal. Então, por meio desse evento, começaram a surgir outras demandas, né, dentro de marketing. A gente, por exemplo, tem um, a gente publica também, né, material dentro do Marquesal, né, conteúdo. A gente tem o boletim Marquesal, que é até uma parceria com uma empresa, e tem o Marclipping, que são notícias, né, sempre ligado a esse mundo do agronegócio e de alimentos. Então, ele foi evoluindo, né, então, do evento, né, em 2011, a gente acabou formalizando o grupo Marquesal. Do Marquesal, e aí dentro do marketing, eu entendo que você tem quatro áreas. E essas áreas, elas se complementam. Então, você tem a área que é da estratégia, que seria, né, a gente entende que é o Marquesal. Exalc, aí, por necessidade de você desenvolver uma habilidade mais de comunicação, de criatividade, né, de linguagem publicitária, a gente criou uma agência, né, e aí foi até a ideia dos alunos, né, de, é, chama Agência Luiz de Queiroz, né, até pela personalidade, né, e uma identidade muito forte com a Exalc. Tanto que a gente faz questão, né, o próprio nome, Marquesal, o Exalc está presente. E, então, tem esse lado também, né, da agência em que os alunos podem desenvolver atividades. E aí, a gente tem um braço que é da pesquisa, né, de você entender o mercado, entender o consumidor. Então, a gente já desenvolveu alguns trabalhos nesse sentido. É até uma pesquisa interessante que a gente fez em Campinas, né, para consumidores de café e, então, você entender, né, as demandas do mercado. Então, a gente chama isso do Marketing Lab. Então, o Marketing Lab é esse braço de você trabalhar, que é muito presente no profissional, na área de marketing, essa questão da pesquisa. E a gente, recentemente, há dois anos atrás, com uma experiência internacional, e isso dentro da linha de que o grupo não é um fim, né, é um meio para o aluno se desenvolver. Quer dizer, a missão do grupo, o grupo existe não para cumprir aquelas atividades, mas por meio daquelas atividades desenvolver as habilidades. E aí, sempre, né, uma habilidade importante é a questão social. E nós vamos conhecer, já no próximo bloco, um pouco desse trabalho realizado pelo professor Eduardo, lá no ambiente onde ele trabalha com os alunos. tanto na Exalc, no Marques Exalc, na agência, como também na SPM. Mas, antes de encerrar o bloco, quero fazer uma última pergunta, professor. E o Eduardo, para além da sala de aula, o que faz, o que gosta de fazer? Olha, eu diria assim, com dois filhos, né, com 12 anos, né, Quer dizer, assim, esse lado da família, né, fui muito, assim, ligado, né, até pela história que eu comecei aqui, falando da minha família de imigrantes, né, primeira geração. Então, assim, o tempo que eu tenho, né, nessa correria até de São Paulo, Piracicaba, é ficar com a família, né, acho que a gente está aí e tem. Então, tudo que a gente consegue fazer junto, né, para mim, é um prazer muito grande. Porque, inclusive, o professor Eduardo é casado com a professora também, a professora Valéria. Quer dizer, duas agendas... Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, é um... Eu acho que talvez até desse, né, da história do início, né, não poderia casar com outra pessoa que não fosse também ligada à parte de docência, à parte da academia. Então, não saia daí, que no próximo bloco tem um pouco mais da trajetória do professor Eduardo. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, bem-vindo. Tchau, tchau. E aí E aí a gente desenvolve essa parte agora, que é a parte de extensão e pesquisa. Então, falar um pouco sobre o detalhamento desse dia a dia, começar pela ideia do grupo do Marques Alck, como o Fabiano havia comentado, que deu origem a essa série de outras atividades que eu vou comentar aqui com vocês, que terminam lá na agência, quando a gente vai falar de comunicação. Então, falar um pouco do Marques Alck, na parte da estratégia, a gente está dividido em quatro grandes grupos, então, esse grupo que seria da gestão estratégica, a gente trabalha com eventos, então, a gente tem um evento que a gente chama de evento anual, então, a gente já está na 11ª edição, então, a gente chama profissionais do mercado para discutir e falar o que eles estão fazendo sobre marketing. A gente tem um seminário científico, que é o COMA, que é o Congresso de Alimentos e Agronegócio, de marketing aplicado a esse setor. E esse evento, esses dois, a gente trabalha com a parceria com a Exalc Food. nos últimos dois anos, a gente vem trabalhando junto com a professora Thais, focando também nesse lado, tanto empresarial quanto de pesquisa. A gente tem outros eventos também que a gente procura privilegiar o aluno, então, quando ele sabe algo sobre design, por exemplo, ele lida com software, que trabalha com identidade visual, o próprio aluno faz uma exposição que a gente chama de Aprendendo sobre Marketing e Gestão. A gente convida pessoas de fora para falar sobre marketing e gestão, não só nesse evento anual, mas em outras oportunidades, a gente chama isso de Conversando sobre Marketing e Gestão, e a gente desenvolve, então, visitas a empresas. Então, essa ideia de trazer a realidade organizacional e para o marketing, isso é muito importante. Então, por exemplo, amanhã a gente vai visitar a IBM, aqui em Campinas, mas a gente visita uma série de outras organizações aí também, tanto do setor industrial, como do setor de varejo, quanto de comunicação. Então, a gente já foi para agências como a DM9, a UMAP, e agora a gente pretende visitar a Talent. Então, tudo isso no sentido de aproximar o aluno da realidade organizacional. Então, isso é dentro do, o que a gente chama da gestão estratégica aí do marketing, dessa missão de passar o conhecimento realizado com o marketing para o público em geral, não só o aluno aqui da Exalc. Aí a gente tem esse lado que a gente chama aí de Marketing Lab, esse azul. Então, isso tem a ver com as pesquisas. E essas pesquisas são tanto aplicadas, a gente já fez pesquisa de intenção de consumo de café, por exemplo, que a gente foi até Campinas, fez uma pesquisa grande ali de mercado. Como a gente faz pesquisas relacionadas à iniciação científica, um lado mais acadêmico do marketing, focando principalmente no entendimento do comportamento do consumidor. Então, a gente junta tudo isso nessa atividade que está ligada também àquele congresso acadêmico de marketing que eu comentei com vocês. E, assim, há uns dois anos atrás, a gente sentiu a necessidade de incorporar uma visão mais social. Então, a gente começou com a ideia do agroinclusão, até pela característica da agricultura aqui da escola, discutir o tema da inclusão do social ligado à agricultura. e hoje a gente está expandindo isso para o que a gente chama de marketing de causas sociais e ambientais. Então, a gente pretende ainda esse ano realizar um evento que vai discutir, trazer, vamos dizer assim, experiências de organizações que têm trabalhado com as mais diversas causas sociais e ver se a gente consegue, vamos dizer assim, criar insights e dividir esse conhecimento para que talvez inspirem outras organizações. Inclusive, a gente fez, no ano passado, um projeto interessante que foi desenvolver um plano de marketing para uma associação, para uma entidade e foi uma experiência muito interessante. Então, isso eu acho importante aqui, cada grupo de extensão tem a sua competência. aqui a nossa é de marketing, então, a gente passar esse conhecimento de marketing para uma finalidade social também. Da Exalc, em Piracicaba, para a cidade de São Paulo, onde o professor Sperz nos aguarda na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, sua segunda casa, no exercício do papel de pesquisador. Então, bem-vindo aqui à ESPM, falar um pouquinho da minha parte mais de pesquisa. Então, aqui nós estamos aí na ESPM, aqui em São Paulo, e eu vou falar um pouquinho de vocês, para vocês, sobre as pesquisas que eu venho realizando. Então, aqui a gente está em um laboratório experimental, conhecido como Retail Lab, que simula uma situação de consumo real. Então, a gente tem a área aqui de esporte, que é magazine, a parte de farma, e aqui como se fosse um supermercado. Então, o que a gente vem trabalhando? Eu trabalho com a questão da neurociência aplicada ao consumo. A gente tem um grupo registrado no CNPq há três anos. E, em parceria com o Ed Group, que fornece os equipamentos, a gente vem desenvolvendo há um ano, mais ou menos, essas pesquisas. Inclusive, hoje, vocês vão acompanhar a segunda dissertação que está sendo defendida, que usou esse tipo de equipamento. Então, a neurociência pode ser aplicada às outras áreas, e aqui a gente trabalha especificamente a neurociência aplicada ao consumo. Aqui vocês vão ver que, usando o óculos, ela testou, que a Mariângela testou distância perante a gôndola, e a questão da centralidade do produto, utilizando como objeto de pesquisa a embalagem da margarina. A embalagem da margarina, ela tem uma visualização muito parecida. Então, a gente quis testar como que isso, como que o consumidor responde a ela. A outra pesquisa do Félix, ele trabalha a questão da congruência em relação à comunicação sobre produtos orgânicos. E aí a gente usa um white tracking fixo e um modelo que chama discret choice, ou seja, o consumidor tem duas opções, então a gente tem uma série de combinações previamente definidas. Ele tem duas opções, ele compra o A, compra o B, ou não compra nenhum. E com base nesse comportamento, então a gente não só olha a percepção do consumidor, mas também a sua atitude de comprar ou não. Então, com isso a gente consegue avaliar o desejo de pagar, consegue avaliar, por exemplo, se um clima é positivo, um clima é negativo, congruente ou não congruente, impacta o consumidor. E da mesma forma, a gente tem uma pesquisa muito semelhante que é a da Vanessa, só que em vez de congruência em orgânicos, ela está trabalhando claims de saudabilidade, usando um conceito teórico que a gente trouxe da área médica, que é o Health Believe Mode, ou seja, o quanto o consumidor, ele acredita naquela crença em saúde e quanto essa crença influencia o olhar e a tomada de decisão. Então, essa pesquisa tem uma aplicação prática importante, porque há uma discussão sobre a informação que é passada para o consumidor em termos de quantidade, tanto do lado do benefício do produto quanto do malefício. Então, a gente consegue lá olhar o efeito disso na percepção do consumidor. Chegamos ao final de mais uma edição do Trajetória, mas em breve estaremos de volta. Siga nossos perfis nas redes sociais e conheça todas as nossas produções. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado. Obrigado.